oi minha gente bem-vindo mais um vídeo do canal é pra vai rafael bem-vindo mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um tour pelo fato que a gente está aqui no rio de janeiro e eu sou muito curiosa no rio de janeiro e a gente está com um hotel que é esse aqui ó vai estar na descrição também o instagram do hotel que é o melhor vem cá começando de amanhã não é o final é o final o final não é o banheiro não não as duas a bestalhada tá tudo a bestalhada com o banheiro antes de antes de começar o vídeo se inscreve no canal comenta compartilha deixa o like na nossa redes sociais é e segue o hotel para quem sabe um dia também não seja os pedaços maravilhoso super indico e tupa vai também e fora da vinheta froi se eu não rodasse ainda eu tô falando roda não por favor só roda agora já toca aí que eu tô nervosa pelo amor de deus vamos começar por aqui mostra que esse espelho aqui que tem na porta do banheiro tem um espelho aqui na porta do banheiro esse aqui é o nosso filme que a gente contratou pra brincadeira gente aqui ó tem um lugar quando a gente entra para a gente aqui ó tem um lugar quando a gente entra para o banheiro não pode mostrar o banheiro não vai começar a gente começa aqui é uma suíte né minha gente é uma suíte para duas pessoas só que eu me prometi aí vai ter que falar uma vez de vela mentira mentira ninguém é de vela não vou dar uma vez de vela não porque até até porque eu nem me convidei vocês que me chamaram então a gente convidou de vela gente aqui ó tem um lugar quando a gente entra para botar as roupas então gabriel tomou conta de cabine tudinho aqui temos uma linda cama vamos mostrar para a cama não é pouca boa testa aí a qualidade testa a qualidade muito legal aqui tem como dormir ó aqui tem a televisão para assistir e a record e essa televisão ela se mexe ó tá ali na na cozinha bota tá aqui na cama bota então a gente vai preferir ficar aqui que é pra tu ia rir tanto não vai quebrar não baixinha aí a record aqui ó a gente vai assistir aqui então filmou esse ambiente mostra o ambiente daqui ó aqui o ambiente daqui olha tá vendo gente esse ambiente lindo magnífico agora você mostrou essa é a vista essa é a vista assim que a gente entra da de cara já conhece a vista e agora mostra o ambiente aqui mostra ele não vou aqui primeiro aqui é uma mini cozinha é onde a gente pode comprar para fazer um lanche para não gastar dinheiro com janta pode comprar um pãozinho queijo uma mortadela um cuscui para comer aqui dá para fazer aí tem aqui ó por isso que eu tô ali tem micro-ondas tem frigobar tem o que frigobar ah tá e aqui temos uma carta senhora paloma eu sou a mirelli gabriel sejam muito bem-vindos ao home this hill barra é um imenso prazer recebê-los esperamos que aproveitem sua estadia ao máximo contem conosco para o que for preciso estamos à disposição ae o meu o oi em o ano e agora em mim a de cozinha o meu oi 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 a santo escritora para não ser no canal tudo entendi aí tá aqui ó oi 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 Tá aqui, ó. Aqui vai ser a nossa sala. E aqui vai ser... Aqui é o quê? A sala, né, irmão? Gente, aqui nós vamos receber as pessoas pra sentar. Que pessoa? Ah, gente, nós vamos sentar e conversar sobre a ilha. Ah, tá. O que aconteceu na ilha hoje? Por que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Eu vou me justificar aqui. Ó, deixa eu admitir que aqui vai ser a minha cama. Olha, gente, aqui temos um livro. Olha isso, que estilo. Vem ver aí, Gabriel. Mostra aqui pro pessoal. Rio Book. Rio Book. É falando das coisas do Rio. Olha isso, palma. Esse macarrão com lagosta, palma. Ô, mãe, fala aí, filha, que eu tô morrendo. Olha aqui, ó. Olha aí, pratos, tudo. Esse sofá é bem, ó, é. Deixa eu mostrar aqui essa coluna pro povo. Bem, ó, é boa. Dá pra dormir até aqui, se quiser. E aqui é um sofá-cama. Sofá-cama, gente. Entendeu? Nós não vamos abrir, pois... Eu não sei abrir, na verdade. Minha gente, eu tô bem chata. Por quê? Porque eu não fui me comportar nem. Eu acho que não. Agora vamos mostrar. O banheiro. Não, vamos mostrar aqui. Agora é o banheiro. Por último é a varanda. A varanda, vamos mostrar. Não, não, não. Por último é a varanda, que é o mais bonito. É, vai. Ih, chegou a tua cama. Chegou a cama de paloma. Então deixa eu continuar. Vamos mostrar aqui o banheiro. Gente, vamos dar vista, amor. Aqui é uma varanda espaçosa, gigante. E olha essa vista. Já pensou, minha gente? Tá alugado a família aqui, esse lugar. Maravilhoso. Fala aí, amor. Pra isso. Menina, que menina bonita. Ai, mamãe, que delícia de amor. Amor. Desculpa. Ó, gente, tem ali aquela montanha, a bela praia ali. Olha isso aqui. Tem ambiente esplêndido, gente. Coisa de filme de Rio de Janeiro. Isso é uma coisa que eu descobri. O quê? A recepção é embaixo daquela bola de vidro ali, ó. Gente, ali embaixo daquela bola de vidro é a recepção. Chique mesmo, de doer. Diga aí. Aí aqui tem uma mesinha pra jogar dominó com os amigos, né, pá? É verdade, minha gente. Olha essa vista, mostra. Não, vou mostrar aqui. Olha, gente. Toda ela tem uma cama extra pra Paloma dormir. Além de tudo, tem serviço direitinho, ó. Aí vão adicionar a cama de Paloma ali, ó. É verdade, minha gente. Minha amiga, calma. Só tá em cinco minutos agora. Gabriel, vem a falar o que tu achou. Dessa vista aqui que tu tá... Eu achei muito irado. Tô esperando uma subir também pra eu esparar, né? Que agora não tem onda. Fazendo uma sala, vem arrumando. Não era tu que tava falando que ia ter o pôr do sol. Cadê o pôr do sol? Tá tendo, vocês que não tão vendo. É sobre isso, gente. Ali é onde meu pai mora. Meu pai tem uma casa ali, né, Mica? Eu te falei. Por favor, todo mundo, gastei os vídeos. Bota a hashtag. Vamos pescar com o meu. Agora eu pescar. Minha amiga, minha amiga, ela quer pescar nesse mar. Agora ela quer pescar com uma vara pequenininha de bambu. Não, eu acho que vai dar certo. Vem cá, Rafaelle. Minha gente... Não, calma. Calma, minha gente, o que aconteceu? A gente tava ali mostrando uma coisa. Deixa eu limpar. Corta não, Vifrai, pra eu ver limpando. A gente tava ali mostrando a varanda, né, a paisagem. E meu celular veio a parar. Ele parou do nada, como de uma coisa assim. Não vai mostrar. Então vamos voltar a mostrar a paisagem. Vai, Rafaelle. Mostra mesmo. Vai lá ainda. Olha o cheiro da brisa. Minha gente, é sério. Vai trazer alguém aqui. Olha o barquinho ali, lá no fundo. Opa, eu pra ir. Eu quero pescar. Opa, posso pegar o papo? Minha, eu sou cega, amiga. O menino, é ali. Lá ali, meu irmão. Ah, tô vendo. Ela não vai saber dar o zoom, não. Ó, a fratinha modibu. Eita. Tem que ser assim que tá contrário. Ai, tô com medo de derrubar minha câmera. Não! Vem daqui, olha. Vai ali pra eu fazer um clipe teu, vai. Vai. Eu tô com medo, quando o povo vem, vai ver que a gente é doida. Gente, que paisagem do céu. Vem, então, minha gente, sem querer dizer nada. Tá com o cheiro de uma brisa perigosa, né? Tá com o cheiro de uma Eva venenosa, não tá? É venenosa eu. Eva venenosa eu. É pior do que cobra casca. Tem um surfista ali, acho que eu vou paquerar. Vai paquerar a minha, tá ali. Olha, 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 minha gente aqui. Tá vendo a câmera aí, pá, 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 pá. Olha a francha. Pode dar o zoom, não dá pra ver, não. Gente, é sério, Robyn, tá? Eu trago seus amigos aqui, eu jogo um dominó. Um quê? Tu joga um quê? Um dominó. Vai. Eu vou mostrar. Bora parar de enrolação, bora mostrar a melhor parte daqui. Ai, me calma que eu não tô preparada não. Vamos, vamos, vai. Vem tá mostrando aqui. Ô, ô, Floyd, tu bota aquela música de Latavesson, né? Minha gente, rapidinho, antes de vocês verem. A gente tava fazendo um vlog aqui, o homem tava montando a cama de paloma que chegou. Aí, montou a gente. A gente pode pedir uma cama extra, entendeu? Aí, montou aqui a cama extra de paloma. Deita aí, pá. É que é gostosa. Tu deitasse, parecia uma almofada, gente. Ai, minha gente, como é delícia. E por que tu tava com aquela boca aberta diferente? Uma coisa diferente. Opa. O Floyd, bota aquela edição, meu Deus. O que se passa na cabeça dela? Vou fazer aqui, viu, Fred? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Ô, sua m***a, eu vou te deitar na p***a se eu voltar aí, hein? Vai tomar no p***a, filha da p***a. Pera aí, vai, Mi. Essa parte aqui é a parte do... Do quarto de pai. É como se aqui fosse o quartinho dela, ó. Tá vendo? Aqui é onde ela dorme, aqui tem sofá, tem tudo. Mostra aqui, Mi, antes de começar o vlog, o que eu fiz? Aí ela organizou as coisas todinha. Tava tudo aberto aqui, eu mandei ela fechar. Tá sapato, tá tudo. Aí aqui é o quarto de Miré, que é o mais chique. Não, o nosso. Aí aqui, ó, gente, tem a televisão, como eu já mostrei. E agora, pá, você quer... Não, não, vou ter que mostrar isso ao povo. Porque ela tá com ciúme de povo querer alugar. Porque a Radice, olha aqui, ó. Pode? Fecha o olho do povo. Fecha o quê? Fecha o olho do povo. Tá, vai, gente. Fecha o olho, viu, gente? Um, dois, três e... Olha esse banheiro. Gente, tem de tudo. Tem um secador. Vem cá, sai com o cabelo, vê se funciona. Calma, calma. Ó, vai. Ó, de verdade, gente, funciona aqui o secador. Tá vendo? Não, calma, amiga. Espera aí, vamos lá. Tem um balcão gigante aqui. Com duas pias. Gente, pra mim, o banheiro é o mais esplêndido. Se o banheiro for esplêndido, o lugar só canta. Pela boca, minha. Olha a pia. Espera aí, deixa eu mostrar uma coisa babada aqui. Tá bom, gigante, né? Olha, aí, ela macha, ela pega uma mão, vai. É sua. Deixa aí. Olha, hot e cold. Hot e cold quer dizer gelado e quente, minha gente. Se eu quiser quente... Gente, olha a expressura desse sabonete. Tá vendo? Gente, se eu virar pra cá, fica hot. E se tu virar pra lá, fica quente e cold, que é gelada. Olha, a privada. A privada. Não, papai, isso não. É, tá com palhaça de todos. Tem alguém batendo. Foi aqui, menina. Ah, tá. Tem papel higiênico. Tem papel higiênico aqui, ó. Tem o... O espelho, né? O espelho. E agora o papel higiênico. O espelho. Calma, calma. Minha gente, antes de ir pra melhor parte, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Deixa o like. Deixa pro teus amigos pra eles se inscreverem. Agora vem cá, vai, Mi. Eu que... Tu vai apresentar. Tá com medo, viu? Mamá, 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 mamão. Gan, 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 gan. Minha gente, tem uma banheira. Olha isso, olha. Mamá, mamá. Tem uma banheira. A gente vai comprar pétalas de rosa, vamos fazer fotos. Sim, olha, minha gente. Vai, vamos fazer a foto aqui na banheira. Vai. Lógico, por favor. Vai, passei, senta. Pra não pegar o... Assinta aqui, porque aqui tá sujo. Sinta aqui. Ai, mas vai pra frente, vai pra frente. Mais pra frente. Agora vai. Vamos fazer a foto. Puxa a mão na hora, pobre. Aqui, vai pegar. Vem cá, Nora. Vem cá. Gente, olha essa bicha que eu vou trazer pra você trazer seu armado. Deita aqui, deita aqui pra gente fazer a tampa aqui, tô deitada assim, a gente aqui, nas coisas. Aqui, pra você trazer seu armado. Ela vai olhar pra câmera, tá vendo? E você fazer a foto de casal. A gente vai encher de pétalas de rosa isso aqui, né, pá? É. Olha, gente, tem uma banheira e tem toalhas. Acho que a gente vai ter que pedir toalhas vezes pra mim, que eu não trouxe, não. Tem que dar jeito. Só tem duas toalhas aqui. Minha gente, olha isso, como é chique. Shampoo, aí aperta. Aí sai. Aí, condicionador, aí aperta. Aí sai. Tá vendo? Aí, sabonete líquido, aí aperta. Aí sai. Tá vendo? Vai lavar, não vai tirar agora as coisas. Olha, gente. Pera aí, o que ela faz? Tá vendo o pai? Tava com os pés sujos. Foi boa. Mentira. Vai. Gente, vocês que tem noção, o que é isso? Então é esse o vídeo, né? O hotel. É, a ideia de vídeo do que gravar aqui no Rio, pra quem é do Rio também. Ai, mim, vai ali. Ai, pá, vai ali. É, gente. A gente tá no Rio, pra vocês que não sabem. Inclusive, esse hotel fica na Barra da Tijuca. É. Localizado na Barra da Tijuca. Efeito é o posto 3, 4. Efeito é o posto 4, minha gente. Gigante lindo. Gigante lindo. Ó, tem área de ar-condicionado aqui, né? Ó, as entradas ali, gente, de ar-condicionado. Ó, tem ar-condicionado, mas a gente fica com a casa de janeiro... Tá ligado, Alfonso, ele tá não, mulher. Tá ligado. Então é isso, gente. Ó, aqui, ó. Ó, vamos mostrar pro povo. Pô, vai, que coisa chique, minha gente. Tá com a ideia do mundo. Tá, a gente tá com a ideia do que ficou explodido, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour. Se inscreve no canal. Clica no nosso hotel. Agora, quando ela vai organizar, a escolha deve abrir tudo aqui em cima, minha gente. Agora, depois, quando a gente estiver fazendo stories, vocês vão ver como vai estar esse hotel. Todo bagunçado, mas vai manter pleno, né, pá? Olha, a toalha extra pra tu tá aqui já, ó. Ai, obrigada. Então é isso, minha gente. Clica no gostei, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado. Dá ideia de vídeo. E se você vir pra cá, gente, falem que deu pra gente por nós. É, se vier pra cá pra esse hotel, fala que deu pra gente, tá, gente? Pra dar aquela juntinha no trabalho das blogueiras, né? Ui, a gente vem mais vezes também. Eu sou groveira. Olha ali a praia. Ai, meu Deus, vou almoçar. Bora jantar, pá. Agora, aí, pá, vai jantar e vai filmar tudo pra vocês. Não nesse vídeo, no próximo. Então fica acompanhando aí os vídeos do canal. Gente, a gente vai ficar aqui uma semana, então já fica ligadinho aí nos vídeos do canal. Porque vai ser tudo sobre nossa viagem, vários vlogs, vários vídeos. Então se liga aí que essa semana vai ter vários vídeos perfeitos pra vocês. Então é isso, minha gente. Não perde de jeito nenhum. Pera aí, tem cafeteira. Pó, mas não filmou isso. Gente, cafeteira. Paga se usar. Paga. Não, então tá aqui, só tem feito. Ah, meus amores, olha, cafeteira. É, acabou, tem dinheiro, não. Tchau, gente. E é isso, tchau. Clica no gostei. Ei, 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 ei. A gente é rica. Ai, ui, ui, rica. Tchau. Ai, gente, é que manda ideia. Já com a mesa, socorro, minha gente. Ai.